Hey, gêmeos e gêmeas! Para quem é novo no canal, eu sou a Giovana e eu e a minha irmã gêmea Bianca somos as gêmeas do inglês, teachers especialistas em descomplicar o inglês para você falar de uma vez por todas. E no vídeo de hoje eu vou falar de um assunto que não gira somente em torno do mundo do inglês, mas eu vou indicar para vocês três livros que mudaram a minha vida, compartilhar um pouco do que eles falam, compartilhar um pouco como você também pode melhorar o seu inglês através da leitura. Enfim, estou empolgada para o vídeo de hoje. Muito bem, como eu disse, o vídeo de hoje não necessariamente é só sobre o mundo do inglês. Eu acho importante, nesse espaço que a gente tem aqui no canal, conversar sobre vários assuntos que envolvem aprendizado, bons hábitos e a leitura, indicação de livros certamente entra nesse leque de assuntos que é muito legal tratar por aqui com o pessoal que acompanha a gente. Eu amo ler, a minha mãe educadora sempre estimulou muito que eu e a Bianca lêssemos bastante. Os meus livros, grande parte deles foram presentes da minha mãe, inclusive um dos que eu vou falar aqui e que marcou muito a minha vida. Então ela sempre foi uma grande inspiração para a gente nesse aspecto e eu acredito muito, muito, muito que você é um grande resumo dos livros que você lê e das pessoas com quem você convive. Então eu acho o hábito da leitura muito importante. A gente fica mais criativo, a gente fica mais atento ao mundo ao nosso redor, a gente aprende bastante coisa e, enfim, é incrível. Coloque esse hábito aí na sua vida se você ainda não tem. Encontre prazer na leitura com temas, com livros, com títulos que você ache interessantes. O primeiro livro que eu quero falar para vocês é um livro que talvez... Você vai falar, nossa, mas esse livro mudou sua vida? Pois é, eu peguei livros de segmentos diferentes. Eu acho que assim vai ficar mais completo. E o primeiro livro é esse aqui, ó. Rich Dad, Poor Dad. O autor é o Robert Kiyosaki, esse aqui embaixo. E esse livro se tornou um best-seller. Ele foi o livro mais vendido na categoria de livros de finanças pessoais de todos os tempos. E é bem legal esse livro. Basicamente, o autor, o Robert Kiyosaki, ele apresenta pra gente os dois pais que ele teve. O pai biológico dele, de fato, que ele chama de pai pobre, Poor Dad, Poor é pobre. E o pai, que era o pai de um grande amigo dele, que ele chama de pai rico. E o legal aqui é que ele não está só falando da quantidade de dinheiro que cada um desses pais tem, mas do jeito como esses pais encaravam, o jeito com que esses pais encaravam finanças e investimentos. Ele divide, o Robert Kiyosaki, todos os bens que a gente pode possuir, que uma pessoa pode possuir, entre ativos e passivos. No inglês, a gente falaria que são assets, esses bens que a gente pode possuir. Então, aqueles que dão dinheiro pra gente são os ativos e aqueles que custam o dinheiro da gente são os passivos. E, basicamente, o pai rico dele era uma pessoa muito interessada em investimento e gostava de adquirir coisas que eram ativos, que davam dinheiro, e o pai pobre gostava de adquirir passivos. E ele costuma dizer que as pessoas ricas fazem o dinheiro trabalhar pra elas e que as pessoas pobres trabalham pelo dinheiro. De novo, eu passo nessa tecla que ele não está falando só de rico e pobre, de quanto você tem na sua conta bancária, mas da mentalidade que você tem e como você enxerga as suas finanças pessoais. Ele dá um exemplo que as pessoas pobres, como ele chama no livro, quando sobra um dinheiro, vai, quer trocar de carro, ou comprar algo que, no fim, a pessoa encara como um bem, mas que acaba gerando gastos, enquanto que as pessoas ricas, como ele chama, são aquelas que se preocupam em investir, em adquirir coisas que, no final, vão retornar dinheiro pra elas. Enfim, por que que mudou a minha vida? Porque eu tinha, assim, embora eu tenha crescido numa família, meu pai é empresário, sempre falou muito de finanças comigo, com a Bianca, minha mãe também educava a gente nesse sentido. Eu nunca tinha, até eu começar a trabalhar e daí, então, ler esse livro, eu nunca tinha parado pra pensar em como eu ia administrar minha vida pessoal e os meus objetivos. E esse livro me ajudou demais, sabe? Foi um abrir de olhos, assim. Muitas vezes eu encarava coisas que hoje eu não encaro mais, como coisas que eu quero e não quero mais. Então, é um livro que eu acho que vale a pena ler. Se você tá, assim, totalmente averso na sua vida financeira, leia que vai te ajudar. E tem a versão em inglês, que é simples. Eles trazem sempre, assim, um sumário, explicando os termos que eles usam, que são termos que talvez você não conheça. Eu acho que vale a pena em inglês. E o nome é assim, ó. Pai rico, pai pobre. Em inglês, rich dad, poor dad. É sério, esse livro é muito bom. De verdade. Você, inclusive, uma das coisas que ele ensina aqui é que, para enriquecer, você não precisa ter um super salário, né? É muito mais sobre como você gasta, como você usa os seus recursos do que o quanto você ganha, né? Você pode ser muito rico e não ter um super salário. E você pode ter um pensamento pobre e tá se afundando e ter um baita de um salário. Então, isso é bem legal, tá, gente? Não é só pra quem tá com a grana sobrando pra fazer mil investimentos. Mesmo pra quem tem bem pouco. O segundo livro que eu quero falar pra vocês, gente, esse é o livro que a minha mãe, Silmara, me presenteou. Na verdade, não é esse aqui, que tá nas minhas mãos. Esse aqui é uma versão com as aquarelas do autor. Mas a minha mãe me deu um bem grandão, assim, quando eu era bem novinha, quando eu tinha uns sete anos. E ela leu com a gente. E a gente olha, assim, pro livro Pequeno Príncipe, tá vendo? E a gente pensa, nossa, mas esse é um livro de criança. E definitivamente não é. Esse é um livro que eu li em diversos momentos da minha vida. Eu li quando eu era criança, eu li na minha pré-adolescência, quando eu tava no ensino médio, eu li de novo, depois na faculdade. Sabe? Fui lendo em vários momentos. E cada vez que eu li, eu tirava um ensinamento diferente. Basicamente, o livro, primeiro, né? O autor, esse aqui, ó. Antoine de Saint-Exupéry. Você também consegue encontrar esse livro em inglês. Inclusive, a versão de livro digital, de e-book. Então, também é um livro que dá pra fazer a leitura em inglês. Seria bem legal. The Little Prince, né? O Pequeno Príncipe. Le Petit Prince. Pequeno Príncipe. E ele é muito legal, gente, porque ele conta, né? Do nosso personagem, do nosso narrador, que ele acaba tendo um problema no voo. Ele pousa no deserto do Saara. E perto dele aparece esse jovenzinho, que é o Pequeno Príncipe. E ele começa a viajar, né? A história viaja com o Pequeno Príncipe pelos planetas que ele vai passando. E é legal que ele fala muito sobre o mundo dos adultos. Ele, inclusive, começa o livro se desculpando, porque ele vai dedicar esse livro a um adulto. Mas ele explica que, ó, ele fala, peça perdão às crianças por ter dedicado esse livro a uma pessoa grande. Mas tem uma séria justificativa. Essa pessoa grande é o melhor amigo que eu tenho no mundo. E tem outra justificativa. Essa pessoa grande pode compreender tudo, mesmo os livros pra crianças. Então, ele usa muito essa linguagem. Inclusive, a gente fez um teste de listening aqui pro canal, pra você treinar a sua escuta no inglês, com essa introdução do Pequeno Príncipe. Eu vou deixar aqui no card pra vocês assistirem depois, tá bom? Vocês conhecem a introdução e também já testam o listening de vocês. Mas a grande graça desse book, desse livro, é que cada planeta, em cada planeta que o Pequeno Príncipe vai passando, você tem um aprendizado gigantesco. Ele fala como as pessoas grandes perdem a criatividade, como elas acabam caindo na rotina do dia a dia e deixam de ver as coisas boas do mundo, deixam de ter um olhar de criança pro mundo que a gente tem que manter. Eu lembro que eu fiz até uma peça na escola sobre esse livro. E daí, em um dos planetas, né, o Pequeno Príncipe se encontra com o bêbado. E ele tá bebendo e o Pequeno Príncipe pergunta Por que bebes? Por que você tá bebendo? E daí o bêbado fala Ai, eu bebo pra esquecer. E daí o Pequeno Príncipe fala Mas pra esquecer do quê? Da vergonha. Mas da vergonha do quê? Da vergonha que eu tenho de bebê. E daí, olha que mensagem profunda a gente aí por trás. Como a gente, nós adultos, né, nós gente grande, muitas vezes a gente acaba querendo resolver um problema criando outro. Enfim. E várias outras mensagens. Então, definitivamente, não é um livro pra crianças. É um livro que traz mensagens incríveis. Eu amo. Faz parte da minha história. Eu vou continuar lendo pelo resto da vida. Vou ler pros meus filhos também. Que um dia eu hei de ter. E tudo mais. E o terceiro livro que eu vou compartilhar com vocês também é muito especial pra mim. Foi meu sócio que me indicou. Assim, eu li e fez uma diferença gigantesca pra mim. Eu até anotei alguns pontos aqui. Pra que eu não esqueça de falar. Inclusive, eu anotei de todos, né? E eu não tô consultando. Mas acho que eu falei tudo que eu queria. Que se chama Essencialismo. Depois eu coloco os nomes dos livros e os autores na descrição pra vocês. Tá bom? Esse eu tô colocando aqui na tela também. Que eu acho que fica mais fácil. E esse livro também tá na lista dos mais vendidos de New York Times. E é um livro... Olha o subtítulo. A disciplinada busca por menos. O livro trata muito de como nós temos rotinas mais produtivas. O melhor gerenciamento do nosso tempo. E como o nosso foco não deve ser fazer mais em menos tempo. Muitas vezes a gente associa produtividade a isso, né? Eu fazer mais coisas em menos tempo. Sendo que, na verdade, o que a gente deve buscar é fazer as coisas certas. É literalmente saber as lutas que a gente deve lutar e as que a gente não deve lutar, né? Aquilo que a gente, de fato, precisa fazer e o que a gente não precisa fazer. Primeira coisa é essa. Que eu anotei aqui pra lembrar de falar pra vocês. Segunda coisa que ele aborda muito é aquela sensação que muitos de nós temos de nos sentirmos sobrecarregados. A gente faz muita coisa e chega no final do dia e percebe que tinha muita coisa pra fazer. E ele orienta, né? Como se comportar em relação a isso. Essa história de querer fazer muita coisa ao mesmo tempo também, né? Ele, inclusive, coloca um gráfico bem no comecinho do livro. Deixa eu achar. E mostro pra vocês. Fazendo, assim, uma alusão à nossa energia, né? Com o que a gente vai gastar a nossa energia. E daí ele mostra... Procurando... Achei. Olha só. Ele mostra nesse gráfico que a nossa energia, se fosse uma seta, ó... Se a gente foca ela toda em um só objetivo, a gente vai muito mais longe. Se a gente divide ela em várias tarefas, vários objetivos, a gente acaba sendo muito menos, rendendo muito menos, alcançando menos os nossos objetivos. Ele até brinca com a palavra prioridades, né? Que às vezes ele sentava na mesa de uma empresa e os executivos iam definir as dez prioridades pra empresa. E ele fala, meu, prioridade deve ser uma só. É aquilo que é mais importante. É aquilo que vai nortear. Enfim, o Essencialismo, esse livro fala muito mais do que técnicas pra ser produtivo ou como gerenciar melhor o seu tempo. Realmente é um livro pra mudar a sua vida, a forma como você encara as suas responsabilidades, as suas obrigações, aquilo que é importante pra você. Como você determina prioridades em sua vida, se a gente pode falar isso no plural. Então, é um livro que eu indico muito. Me ajudou a ser uma pessoa que me preocupo mais com aquilo que eu posso controlar. Escolho melhor aquilo que eu vou me envolver. Então, me ajudou como teacher, como professora. Pra quem não sabe, eu é Bianca, além de professora, somos empreendedoras também, né? Empresárias. Então, me ajudou também nessa parte da minha vida. Enfim, é um livro que eu indico muito. Como eu falei, meu sócio Rodrigo Vinhas, que indicou pra gente, fez toda a diferença. Muito bem, então. Esses são os três livros que mudaram a minha vida, que eu amo e que eu definitivamente indicaria pra qualquer amiga, amigo, familiar. E estou indicando pra vocês. Todos eles são livros que você consegue ler em inglês. Eu acho que esses dois aqui, ó, mais facilmente ainda. Porque esse aqui tem glossário pra vocabulário técnico e esse aqui tem uma linguagem mais simples. Esse aqui, talvez, algumas pessoas tenham um pouco mais de dificuldade. Mas, se você curte ler livros em inglês, tem muitas ferramentas que podem te ajudar com isso, tá? É um excelente hábito. Eu acho que você ganha um repertório gigantesco. Você aprende a escrever melhor também. Enfim. Tem um site que é o English e Reader. Depois a gente coloca aqui na descrição. E esse site permite que você leia livros em inglês e selecione os livros que você quer ler de acordo com o seu nível de inglês. Pra que seja uma leitura prazerosa e que você consiga avançar nessa leitura. Então, definitivamente, recomendo que você acesse, dê uma conferida nesse site. Eu espero que você tenha gostado desse formato diferente de vídeo. Coloca aqui nos comentários os livros que você acha que eu e a Bianca deveríamos ler. Eu vou amar ler as recomendações de vocês e a gente se vê no próximo. E eu esqueci de pedir, né? Mas se você não é inscrito e não deu um like nesse vídeo, aproveita e faz isso também. Take care!